O projeto Água Limpa, que promove o recolhimento do óleo de cozinha já utilizado, entra em nova fase. Para falar sobre este assunto, está conosco aqui nos nossos estúdios, os coordenadores do projeto Cláudio Andrade, Marcelo Júnior Ribeiro e Viviane de Souza. Cláudio, é um prazer ter você aqui de volta. Obrigado. Júnior, Viviane. Obrigado. Fasesme, de novo, aprontando na cidade, você agora administradora trabalhando na gestão de Minas Bioenergia, empresa incubada. E eu queria, Cláudio, começar a gente recapitulando o que é o projeto Água Limpa. Então, o projeto Água Limpa, ele é um projeto da empresa Minas Bioenergia, que já está há três anos incubada aqui em Itajubá, na CGIT, no Centro de Gerador de Empresas Itajubá. E o projeto, ele já atua na área de comércios e restaurantes, fazendo essa coleta do óleo, que é a coleta do óleo seletivo, né? As pessoas utilizam óleo, só que se você descartar esse óleo de maneira incorreta, você vai causar um dano muito grande para a natureza. Então, esse é o trabalho da empresa e o trabalho que o projeto desenvolve, passar recolhendo esse óleo. Eu lembro que, quando eu conversei com o pessoal do Minas Bioenergia aqui, uma das coisas que eles disseram é que as pessoas pensam que não é só o dano que o óleo faz, porque às vezes as pessoas jogam na pia, despejam na pia, ele vai para o rio, o estrago é enorme, e se jogar no jardim, como algumas pessoas fazem, ele não tem jeito. O óleo vai procurar água, ele vai atrás lá dos córregos subterrâneos e acaba chegando no rio do mesmo jeito. E o impacto é muito grande, não é isso? Nossa, e outra coisa, no próprio encanamento, entope tudo aquilo, porque ele acumula, o óleo ele gruda. Então, além da poluição, que um litro de óleo, ele polui um milhão de litros d'água, para você ter noção. Então, é muito grande o impacto, além de estar causando esse dano na rede de esgoto, né? Ô Marcelo, você tem dados sobre a durabilidade do óleo? Porque o pessoal tem, a gente também tem informação, tem gente, tem restaurante, ou tinham, espero que a Minas BNG tenha ajudado a terminar com isso, usavam óleo durante meses na fritadeira, aquelas fritadeiras, o cara deixa o óleo lá e vai reutilizando. Falei, não, não vou jogar fora para não poluir o ambiente, quer dizer, polui o estômago das pessoas, né? Você tem ideia dessa durabilidade? Se o óleo só pode ser usado uma vez ou ele pode ser reutilizado? Porque a dona de casa também pega o óleo e joga, e guarda ali no forno, às vezes. Assim, dados certos, assim, não chegamos a levantar isso. Depende muito do que a pessoa te fez, né? Porque tem alimentos que você vai fritar que o óleo, ele suja com maior facilidade, né? Do alimento, né? É, dependendo de se usa uma fritadeira, aquelas fritadeiras de batata frita, por exemplo, elas têm uma durabilidade maior do óleo. Então, assim, no momento a gente colhe uns 50 litros por mês no estabelecimento, no comércio hoje em dia. 50 litros por mês? 50 litros por mês. Esse número é bom? É bom, é bom, é bom sim. É razoável. É razoável. Ô, Viviane, o que que você, como é que é essa nova fase agora? O que que vocês vão passar a fazer? Vão começar a recolher mais óleo? Vão distribuir lugares para recolhimento? O que que é essa nova fase? Então, a gente vai começar com ecopontos, né? Vamos estar colocando um ecoponto na Santa Casa. E tem alguns lugares também que a gente já está começando a passar, informando, que seria no caso nos bairros, né? Para poder estar recolhendo nos bairros também. Vocês vão fazer um trabalho de divulgação em cima... Agora, peraí, antes, desculpa. O que que é ecoponto? Ecoponto seria um local, normalmente um estabelecimento que gostaria de participar... Dar essa abertura, né? Dar essa abertura para a gente. É um canto, um cantinho do seu estabelecimento, onde a gente vai deixar um latão, tipo um latão, um balde, e a pessoa leva a garrafa pet dela com o óleo que ela utilizou em casa e deposita nesse ecoponto. Esses lugares estão credenciados a receber esse óleo e a empresa Minas Bioenergia passa recolhendo esse óleo e vai fazer todo o trabalho de reciclagem, decantação, para depois ser vendido para virar biodiesel. Muito legal. Então, quer dizer, o óleo de cozinha, a Minas Bioenergia, transforma em combustível. Isso. Poxa. Marcelo, como é que são esses critérios de escolha desses ecopontos? Qualquer lugar pode ser ecoponto? Como é que vocês estão fazendo isso? Então, a princípio, a gente está fazendo divulgação para que até mesmo quem tenha interesse em estar sendo o ecoponto, estar à disposição, sem dúvida, mas é importante que seja em lugar estratégico, ou seja, a intenção inicialmente é que pelo menos um bairro tenha um local de preferência onde tenha mais movimentação de pessoas, até para facilitar o depósito desse óleo. E, logicamente, a busca desses ecopontos será feita a partir desse momento. O projeto, realmente, a parte de divulgação e a escolha dos ecopontos serão ativar e estar correndo atrás a partir desse momento. E deixe à disposição quem se interessar em realmente colaborar com o projeto, entrar em contato com a gente. Vocês imaginam o quanto de óleo você passa a recolher agora com essa fase de divulgação desse recolhimento para a população em geral? Você tem ideia? Então, como é um projeto piloto, a gente ainda não tem uma ideia de como vai ser. Mas nós sabemos que a Juvá tem potencial para ser coletado 15 mil litros por mês. 15 mil litros por mês. Isso, porque, de acordo com os dados da Sabesp, a quantidade de óleo gerada é de 2 litros por pessoa, ano. Então, esses 15 mil litros viram quanto em biodiesel? Viram 15 mil litros de biodiesel? Ah, não, tem uma perda. Tem uma perda? Tem uma perda por causa da gordura, né? A gente tem que decantar, separar, né? Com a gordura vai fazer o quê? Então, a gordura com a... agora que a gente vai aderir também, um maquinário, essa gordura também pode ser transformada em biodiesel, mas ela tem que ser mais trabalhada. Ah, entendi, entendi. Então, tem todo um processo. Não, porque também pega a gordura, jogar no rio... Não, não, a gordura fica no galpão da empresa, não é descartado de maneira correta. E isso já... ou Viviane, esse processo já começou? Quer dizer, começou que nós já estávamos divulgando, mas as pessoas já podem começar a guardar o seu óleo de cozinha na PET para levar, por exemplo, para a Santa Casa? Já, já pode sim. Já pode, né? Já pode. E a Santa Casa já está recebendo? Então, essa semana a gente vai deixar um galão lá. Isso. Até porque a gente conseguiu fechar essa semana passada, conseguimos entrar em contato com o Albino, o administrador. Sei. Para ele liberar também, né? A gente falava que ele vai doar e ele não sabia que a gente está doando. É porque o intuito é ajudar uma instituição. A instituição, nesse momento, foi escolher, foi a Santa Casa. A gente fez fechar essa semana passada. Então, todo o óleo que foi recolhido, inclusive, na Santa Casa, os outros ecopontos que a gente conseguiu levantar, a Minas Goenergia estará comprando esse óleo e o dinheiro será destinado para a Santa Casa. Vocês vão fazer a divulgação que você tinha falado comigo via panfletagem também? Isso, flyers, né? Até eu estive conversando com o comandante, Giovanni. Da PM. Da PM. Ele me pediu para marcar uma reunião com o Gama, o Tenente Gama, para participar da Blix Educativo, que eles têm esse trabalho aqui na cidade. O Grupo Escoteiro Tajubá vai participar também. O Grupo Escoteiro Tajubá também já confirmou, vão apoiar o projeto. A gente tem também o Padre Edivaldo, que eu conversei com ele, eu estive com ele ontem. Ele vai destinar o óleo que vai ser utilizado na festa agora da paróquia, no dia 17, 18, 19. Todo esse óleo vai ser destinado a essa doação para a gente estar comprando e destinando a Santa Casa o dinheiro. Você chegará a fazer contato com o pessoal do Hospital Escola? Chegamos a fazer contato com o Fábio Montanari, né? O administrador. Ele me encaminhou para o Roger, que é o gerente de resíduos. A gente está entrando em contato. Eles estão dispostos a ajudar também e provavelmente será um ecoponto também. Ah, que legal. O pessoal está levando as garrafas lá. Bom, então, tá aí, marquem esses rostos que vocês vão ver esses rostos panfletando na rua também, né? Também, vamos, sabe? Para divulgar essa ideia fantástica e diminuir a carga de poluição que deve estar indo para o Rio Sapucaí. Ah, com certeza. E bacana que, assim, além de ser uma forma de ajudar o meio ambiente, né? Uma questão ambiental, ao mesmo tempo uma questão social também, né? Você vai deixar de poluir um rio, por exemplo, e ajudar uma instituição. Ah, claro. Na própria cidade, que está precisando muito. Sem dúvida, é isso aí. É isso aí. Viviane, parabéns. Marcelo, Cláudia, valeu. Muito obrigado. Quando tiverem mais ecopontos a serem divulgados, faça favor de voltar aqui ao nosso programa para a gente falar desse projeto, que é muito importante. E eu conversei aqui com os alunos da FACERB, o Marcelo Júnior Ribeiro e a Viviane de Souza e a ex-aluna e agora a gestora da Minas B Energia, Cláudia Andrade. Falando sobre esse projeto maravilhoso, que é o projeto Água Limpa. Então, você já sabe, não jogue o óleo de cozinha nem na pia, nem na privada, nem no seu jardim. Guarde e leve para os ecopontos, que breve você vai estar tomando conhecimento para evitar essa poluição do nosso rio Sapucaí. O Itajubá em Foco encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem. Fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.